Música Meu pai é um perigo Às vezes eu trago filmes bons aqui Às vezes tem filmes desse jeito Não tem jeito Vamos para a sinopse do IMDB Quando Sebastian diz a Salvo, seu pai, imigrante italiano da velha guarda Que vai pedir sua namorada americana em casamento Salvo insiste em passar o fim de semana com seus pais elegantes Galera, antes do vídeo eu quero avisos de sempre Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá um like para o Youtube compartilhar para outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário Eu gosto de ver cartazes de cinema Eu gosto de ir ao cinema Tenho esse canal aqui porque eu gosto de ir ao cinema Eu gosto de ver filmes Eu vou muito no Botafogo para shopping E lá tem um corredor grande Que tem muitos cartazes Sempre quando eu estou passando lá eu fico olhando para ver se tem algum cartaz novo E aí eu vi o cartaz desse Meu pai é um perigo E eu pensei, cara, isso deve ser bobo Esse filme eu vou deixar passar E aí um amigo meu disse Cara, mas tem o Robert De Niro Robert De Niro sempre vale Então, ok Fui ver qual é Mas, infelizmente, eu estava certo Meu pai é um perigo É um filme muito bobo Depois dessa ação eu descobri que Sebastian Maniscalco É um comediante conhecido Eu nunca tinha ouvido falar dele Eu depois vi no IMDB Ele tem papéis pequenos em filmes que eu já vi Ou seja, eu não ia reconhecer ele Mas o que é curioso é que a mídia está vendendo A mídia desse filme O marketing desse filme está vendendo ele como um grande nome No IMDB ele é citado como o comediante mais quente da América Essa deve ser uma história baseada no passado dele Porque o personagem tem o mesmo nome dele O personagem e o ator Os dois se chamam Sebastian Maniscalco E ok, de repente esse cara Ele tem um certo público Mas o estilo dele não me convenceu Meu pai é um perigo Conta uma história que a gente já viu um monte de vezes Um casal vai se casar E aí eles têm um fim de semana Feriado Onde os pais de ambos os lados vão se conhecer E aí geram conflitos por causa das personalidades diferentes Dos pais de ambos os lados E a gente já viu essa história um monte de vezes E até o Robert De Niro já fez 20 anos atrás um filme parecido com esse Que é o Entrando Numa Fria Que é o Meet the Parents Até ele já fez coisa desse tipo E aí o cara que frequenta aqui o canal Eu Vi Ele vai dizer Mas peraí, Ovécio Você outro dia falou Três meses atrás você falou do filme Casamento em Família Que tem basicamente a mesma premissa Um casal vai se casar e botam os pais para se conhecer A diferença é que nesse caso O pai de uma pegava a mãe da outra E o pai da outra pegava a mãe de uma E era um rolo entre os pais Um rolo de trocas entre os pais sem eles saberem Mas o que era legal desse outro filme Não era a história Era o elenco Porque você tinha a Diane Keaton A Susan Sinedon O Richard Dier E o William H. Macy E os quatro são muito bons E os quatro juntos interagindo O filme vale pela interação dos atores veteranos E aí eu chego no momento mais triste Do que eu vou falar hoje Que é Eu acho que o Robert De Niro Perdeu a data de validade Porque Ele é um grande ator Eu curto muito Se eu for fazer uma lista dos Sei lá Dos 100 melhores filmes que eu vi na minha vida Vai ter um monte de filme do Robert De Niro Era Uma Vez na América Coração Satânico Jack Brown Os Intocáveis Brasil Filme Tem muito filme dele Que eu gostei pra caramba Mas de um tempo pra cá Ele virou uma caricatura Dele mesmo E o que é triste Nesse filme É ver que um grande ator Ganhador de dois Oscars Ele ganhou o Oscar Pelo Poderoso Chefão 2 E pelo Toro Indomável E Um grande ator Com um grande currículo Ele virou uma caricatura Dele mesmo E serve de escada Pra um comediante Lado B Um comediante fraco Isso me deixou triste No resto do elenco Tem dois nomes que eu conhecia Que são a Leslie Beebe E a Kim Katral Mas nenhuma das duas Nem ajuda Nem atrapalha Elas estão lá Porque estão lá O filme é baseado No comediante bobo Que é o Sebastião Maniscalco E o ator decadente Que é o Robert De Niro Sobre o humor do filme Talvez seja um filme Engraçado pra algumas pessoas Eu tava na sala de cinema E algumas fileiras atrás de mim Tinha um pessoal rindo muito Tinha um pessoal caindo na gargalhada E eu fiquei pensando Peraí Será que o filme que eu tô vendo É o mesmo filme que eles tão vendo De repente se eu vir lá em cima De repente se eu subir Talvez seja um filme melhor Porque eles tão rindo E tem até um momento ou outro Assim que você pode pensar Até engraçadinho Tipo Tem dois irmãos A Leslie Beebe tem dois irmãos E um deles é caricato E é caricato engraçado Não que valha você ver o filme Porque tem um personagem secundário Que tem uma ou outra atitude engraçada Mas pelo menos esse é um pouquinho engraçado Mas não tem nada que Me fez dar gargalhadas no cinema E tinha um pessoal atrás de mim Que tava dando gargalhadas altas E eu fiquei pensando Cara eu tô no lugar errado Porque lá em cima o filme tá bom Aqui onde eu tô Esse filme é muito fraco Sim Meu Pai é um Perigo É um filme bobo Se você curte filme assim Ok Divirta-se Eu prefiro filmes melhores Mais uma vez obrigado Por ter chegado até o final Você viu Meu Pai é um Perigo Você curtiu O que você acha do Robert De Niro Eu tava lembrando Ele tava no Coringa Ele tava bem no Coringa E antes disso ele fez o Irlandês Acho que no fim do ano Tem um filme novo do Scorsese com ele Vamos ver se ele tá melhor Porque quando ele tá fazendo Essas comédias bobas Essas assim Ou com Zac Efron Ele fez uma também Quando ele faz essas comédias bobas Não vale Não vale Eu fico com pena Eu fico triste Porque é um ator Que eu curtia pra caramba E agora é um ator Que tá completamente decadente Enfim Em breve nos vemos de novo Valeu